também do ativismo, a sociedade civil nesta área, o governo com a aprovação de política, legislação, eu penso que houve uma evolução. Porém, o que trava aquilo que é o processo de desenvolvimento, aquilo que é uma verdadeira inclusão, é que é difícil mudar as mentes das pessoas. Eu penso que a família, por um lado, nós já podemos ver, na altura, eram poucas pessoas com deficiência escolarizadas, eram muito poucas pessoas com deficiência a trabalhar, mas hoje podemos ver que mesmo as empresas privadas já admiram algumas pessoas com deficiência. Isso graças ao trabalho que o governo está a fazer, na consciência na definição de políticas e também naquilo que é a consciência que as famílias ganharam. Referir aqui que o papel número um é da família, porque a criança com deficiência nasce na família. Então, a família, em primeiro lugar, tem responsabilidade, mas o que acontece é que quando nasce uma criança com deficiência, uma rapariga, e uma criança com deficiência, um rapaz, a própria família ainda não está muito bem preparada sobre a igualdade de direitos. Nós temos visto situações em que a rapariga com deficiência é deixada em casa e o rapaz com deficiência é levado para a escola. porque aquilo que as famílias pensavam, e algumas ainda pensam é que a rapariga vai ser abusada sexualmente, a rapariga vai fazer isto e aquilo, também temos que reconhecer que a mulher com deficiência ela é duplamente discriminada. Só o fato de ser uma mulher, já existem muitos estereotipos em relação aos homens, porque considera-se o sexo fraco, porque a mulher é isto, porque a mulher é aquilo, e considera-se o homem como o mais forte, mas que, na verdade, em termos de direitos e oportunidades somos pessoas iguais. Então, quando nós temos a barreira, eu até queria comentar um pouco em relação ao tema, porque quando vi o cartaz, vi assim, as mais vulneráveis, eu, de certa maneira, me questionei. Nós somos as mais vulneráveis? Isso é questionável. Nós somos pessoas com deficiência, e dentro das pessoas com deficiência, nós temos as nossas limitações que nos impedem de concorrer em pé de igualdade. Por exemplo, as barreiras arquitetônicas são muito fortes. Se nós, neste painel aqui, não tivéssemos o intérprete de línguas de sinais, estaríamos a excluir um grupo, que são as pessoas com deficiência auditiva. Então, nós somos pessoas com deficiência, e aquilo que nos torna vulneráveis é por verdade, é que nos impede de participarmos, porque isso é uma barreira. Então, quem tem o problema é o meio de vulneráveis ou não vulneráveis, porque é verdade que a vulnerabilidade é tudo aquilo que é isso, e não sei o que. Nós, a nossa condição é que nós temos ações com barreiras. Agora, por exemplo, progressos, podemos acrescentar muitas coisas, evoluímos bastante, mas temos desafios, só podemos mudar a mentalidade, implementação efetiva daquilo que são as políticas das estrelas, as pessoas podem conhecer, mas a atitude da pessoa é rara. Não houve um evento, porque já vimos muitas coisas. Falaram, porque somos exemplos daquilo que o país cresceu em termos de abrir espaço, oportunidade, com deficiência também, possamos estar aqui a falar na primeira pessoa. Obrigada. Muito obrigado. Vou agora à doutora Fárida. Perdemos-la um bocadinho, mas ainda bem que já temos de volta. Vou aproveitar para lhe colocar as duas questões que estávamos aqui também agora abordar. A primeira é realmente ligada à sua experiência de educação, formação, depois acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho, se viveu algumas situações de dificuldades, barreiras, desafios, e como é que contornou essas mesmas dificuldades ou desafios, caso tenham existido. E, por outro lado, fazer aqui um convite a uma reflexão e comparação sobre a sua própria experiência durante a sua infância e joventude com aquilo que, hoje em dia, como ativista, encontra na vida de outras jovens, das jovens e adolescentes de hoje. Será que a vida dela está mais facilitada quando comparamos com a sua ou a situação está na mesma ou, na sua opinião, está, talvez, pior? Eu penso que a minha experiência é ligamentamente diferente em relação a muitos colegas. Por quê? Porque eu nasci já ainda no tempo colonial. No tempo colonial não havia condições nenhumas dentro das vacinas, principalmente para a população que vivia no campo, nas zonas rurais. O meu pai, que era enfermeira indígena, quando eu apanhei a polio, estava a trabalhar em Taninga, onde não havia o mínimo de condições sanitárias nem assistência médica. Posteriormente, vim para, os meus pais vieram para, então, Lourenço Marques, onde estive internada cerca de dois anos no hospital Miguel Bombarda, que é o atual hospital central, onde eu fazia exercícios que chamavam forças físicas, metiam numa banheira elétrica, onde apanhava choques para ver se os músculos se reativavam. Estive neste pedaço durante dois anos e foi uma experiência muito dolorosa, porque provocava muitas dores, as picadas elétricas no meu corpo. E isto fez-me um grande sofrimento e eu passei a ter pânico de participar nessas sessões de fisioterapia, como se praticava antigamente. Posteriormente, por volta dos nove anos, o meu pai, que era enfermeira indígena, decidiu que não valia a pena eu continuar com os tratamentos, porque não estava a haver nenhum progresso. Foi nessa altura que não havendo nem aparelhos, nem moletas, nem cadeiras de rodas, eu ia ao colo, levada ao colo para a escola, porque quando eu ia para a escola, havia muita gente que dizia, mas para que você maltrata esta criança? Mandam à escola para quê? Ainda para mais uma menina, o que é que ela vai fazer? Mas os meus pais foram perseverantes. A minha mãe, que era doméstica, meu pai, enfermeira indígena, na altura, fizeram tudo por tudo para que eu fosse à escola. E, de facto, entrei na escola com nove anos. Lá, não me senti, dentro da escola, não me senti discriminada, nem afastada, porque os outros colegas me tratavam com carinho, juntamente, brincavam comigo, sem me deixar de fora. Fui crescendo, e, na minha família, com os meus irmãos, meus amigos, brincavamos. Eu andava, passei depois a usar muletas, mas com uma perna no ar, à esquerda, que era mais curta, ficou mais curta em relação à outra. Brincava com os outros e era tratada em pé de igualdade na família pelos meus pais. Portanto, penso que este carinho que eles me deram, esta força que me deram, fez com que eu fosse uma pessoa não me sentindo, não me sentindo, poderia dizer, discriminada no seio da família, contando com todo o apoio e carinho dos irmãos e da família. fui crescendo, quando fui para o ensino secundário, também não tive nenhuma discriminação. Passado algum tempo, meu pai abandonou, deixou de ser enfermeiro e passou, concorreu e entrou para os Correios. Fomos transferidos, o meu pai foi transferido para Climana, onde eu fiz o ensino secundário em Climana. E foi uma experiência interessante porque não senti na pele esta discriminação. Eu ia a pé da nossa casa, ficava a cerca de sete quilómetros do colégio, onde tinha aulas, porque na altura não havia uma escola pública. Só quando eu passei para o quarto ano, no segundo semestre, foi aberta uma escola pública, tendo passado para a escola pública. Anteriormente, estava num colégio de freiras, que é o que funcionava em Climana. Mas, tive algumas dificuldades quando passei para o ensino público, porque o tratamento era ligeiramente diferente, talvez o outro, como eram religiosos, me tratavam de outra forma. Fui tendo algumas dificuldades, mas que consegui ultrapassar essas barreiras. Terminei o quinto ano e tive a oportunidade dos meus pais terem conhecimento que havia um médico que estava em Lourenço Marques que fazia operações, o doutor Henrique Mota. E o meu pai conseguiu vir de férias comigo. Estive internada no Lara, não é Lara, numa clínica dos Correios, onde eu fui operada. Tendo sido operada, acabei perdendo a possibilidade de continuar os estudos, porque perdi a matrícula, estava matriculada, queria fazer medicina. acabei não perdendo o ano, porque o meu pai me mobilizou para que eu estudasse Obrigada! Obrigado.